Entrevistas com os CEOs, Cifons e RIs, as companhias, para poder falar sobre os números desse segundo trimestre, além das expectativas para o próximo semestre, claro. E nessa edição, nós vamos receber o Marcelo Bueno, que é CEO da Ânima Educação, que registrou um lucro líquido ajustado de mais de 18 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Resultados considerados robustos por alguns analistas do mercado, o que fez a companhia nesse período? Quais foram os destaques desse segundo trimestre da companhia? É o que a gente vai saber a partir de agora. Roda o VT. Presente na Bolsa desde outubro de 2013, a Ânima é uma empresa do setor de educação superior que reúne universidades, faculdades e centros universitários. Além disso, é uma das mais relevantes organizações educacionais do Brasil, formada por um grupo de educadores que acreditem em um país cada vez melhor. Para eles, mais do que acreditar na educação como o melhor caminho para mudar a realidade das pessoas, é preciso fazer parte dessa transformação todos os dias. O grupo enxerga em cada detalhe novas formas de promover a educação. E é esse o jeito de ser da Ânima que leva o grupo, dia após dia, a trabalhar em parceria com os alunos e educadores para juntos conseguirem chegar no objetivo final, transformar o país pela educação. O ecossistema Ânima de Aprendizagem trabalha fortemente a conexão entre alunos, professores, mercado de trabalho e comunidade, fazendo da sala de aula Ânima um lugar de aprendizado pessoal e profissional. A proposta do grupo educacional é a formação integral do aluno. Por isso, nas instituições, os alunos recebem o acompanhamento de professores, mentores, que estão conectados com seus projetos de vida, além de consultores que orientam a vida acadêmica e indicam os melhores caminhos para o desenvolvimento de cada um. O grupo Ânima é o primeiro do país a criar um modelo de ensino focado em competências. O projeto acadêmico da Ânima valoriza o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, buscando uma formação ampla do profissional, do indivíduo e do cidadão, buscando garantir que os alunos tenham acesso a um ensino acadêmico de qualidade. E por meio de uma metodologia própria, o currículo da Ânima traz uma abordagem modular e interdisciplinar, permitindo aos estudantes a se conectarem com as diferentes disciplinas de cada curso, agregando valor ao processo de aprendizado. A tecnologia é um dos pilares do projeto da companhia, que está desde outubro de 2013 na B3. E antes da gente chamar o Marcelo Bueno, que é CEO da Ânima Educação, deixa eu só dar um bom dia aqui para o pessoal que está chegando aqui no nosso chat, para nos acompanhar, acompanhar aqui a nossa programação, já aproveitem, mandem suas perguntas, participem. A gente está aqui abrindo essa oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais as companhias que estão aí listadas no mercado, então não percam essa oportunidade. Já quero dar um bom dia aqui para a Nandia Vasconcelos, que está por aqui, mandando um bom dia. Lembrando aqui, ela é da nossa equipe aqui, mandando vocês aproveitarem essa entrevista também, mandar perguntas. Acabei de falar isso aqui para o pessoal, hein, Nandinha? Já vai cobrando o pessoal aí no chat para poder participar também aqui com a gente. Felipe Nascimento, bom dia, vai estar aqui daqui a pouquinho na nossa programação. HC Comercial também já está aqui dando um bom dia. Nath Fala também já está por aqui dando um bom dia. Sandro Figueiredo, sempre está aqui garantindo a nossa audiência, participando aqui da nossa programação. Um ótimo dia para você, uma quarta-feira abençoada para todos nós, para você também, Sandro. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. É muito importante essa interação. É claro que a gente está aqui, né? Eu sempre vou trazer minhas perguntas aqui para poder falar com os nossos entrevistados, mas sempre vamos também aqui dar preferência para vocês, claro, né? Para que vocês tirem suas dúvidas, para vocês entenderem mais aí das companhias. Então vamos lá. Professor Lucas também já está chegando por aqui dando um bom dia. Ontem o professor Lucas participou bastante aqui também do papo com a CIA. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. E agora a gente vai entender melhor esses números do segundo trimestre da Ânima. Vamos saber mais sobre as expectativas da companhia. Para isso vamos conversar ao vivo com o Marcelo Bueno, que já está aqui comigo, CEO da companhia. Seja sempre muito bem-vindo, Marcelo, aqui na BMC. Obrigado, Débora. Obrigado a todos aí. Bom dia, telespectadores, telespectadoras. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da nossa companhia e do nosso ecossistema. Então vamos lá. Para poder a gente começar esse papo, Marcelo, vamos falar um pouco mais sobre o segmento de clientes da Ânima, né? E também o modelo de negócio de vocês. Para caso alguém que esteja aqui assistindo a gente agora ainda não conheça bem a companhia. Então explica para a gente brevemente quem é a Ânima Educação. Olha, nós temos uma companhia que tem o propósito de transformar o país pela educação. É a quarta maior organização educacional privada do país no número de estudantes. A terceira em receita líquida, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica, né? Débora, somos mais de 330 mil estudantes e 18 mil educadores nós nos intitulamos educadores, desde quem faz a limpeza até os nossos professores, doutores distribuídos aí em 18 instituições de ensino superior. Estamos presentes em 12 estados, nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste e em quase 550 polos de ensino digital em todo o Brasil. Também temos aí integradas ao ecossistema Ânima oito marcas especialistas em suas áreas de atuação. São as nossas verticais de conhecimento, como a HSM, a HSM University, a EBRAD, Escola Brasileira de Direito, a Le Cordon Bleu, que é referência mundial em gastronomia, a Escola da Vila Madalena em São Paulo, que é a referência mundial, a Singularity University Brasil, a Inspirare, como eu falei, nossa vertical de medicina, e o Learning Village, que é o nosso primeiro hub de inovação e educação da América Latina. Também temos o Instituto Ânima, sem fundos lucrativos. Isso é um pouco do ecossistema Ânima, para que vocês possam ter uma ideia aí, nossos telespectadores e telespectadoras. Acho que é bom ressaltar que nós temos aí o ESG, desde o início da nossa companhia, e agora em 2021 nós somos destaques aí, no guia de ESG da Exame, da revista Exame, como uma das vencedoras na categoria de cascão. Então, é uma companhia que muito nos orgulha do trabalho que vem sendo feito na transformação do país pela educação. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas ações aí, ESG da companhia, que a gente por aqui na BMC já conhece bem, mas desde o começo da pandemia, Marcelo, em março de 2020, a gente viu a base de clientes espencar, tanto por uma redução na base ativa, pelas existências, quanto também por uma redução de matrículas. Quais são as expectativas para o crescimento orgânico nos próximos semestres da companhia? Débora, o que aconteceu com a pandemia foi um cenário que ninguém esperava, uma questão mundial de relevância inimaginável para todos nós. Porém, há uns quatro anos atrás, nós, inspirados em alguns outros setores, eu vou dar exemplo aqui do setor de varejo, do Magazine Luiza, que naquela época estavam escolhendo, saindo daquela dicotomia entre a venda online e a venda presencial, como se fossem muitos distintos, escolhendo a Omnichannel, a proposta Omnichannel de canal. A Débora não acorda de manhã e fala que vai comprar uma televisão online. Vai comprar uma televisão da maneira que melhor, por mais conveniente. E nós escolhemos aí a educação híbrida. A gente achava que um dia, no futuro, a nossa vida já era híbrida, e a educação seria híbrida. E o estudante seria quem iria escolher, como um joystick, o quanto que ele gostaria de utilizar de tecnologia na sua vida, na sua relação de ensino-aprendizagem. Foram quatro anos de muito investimento, muito trabalho. Nós fizemos a companhia em um chassi único, joystick, como eu falei, uma matriz curricular híbrida, com competências. E veio a pandemia. E a pandemia veio e nós colocamos aí em cinco dias, começamos aí no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13. Tivemos o primeiro protocolo de convite no campus da São Judas Moca, o maior campus nosso até então. E nós começamos a colocar os 145 mil alunos para estudar em segurança em suas casas e ficaram assim até essa semana passada. Eu falei tudo isso por quê? Porque, diferentemente de outros setores, vamos dizer, aviação, hotelaria, que todo mundo fechou, por um bom período durante a pandemia, estão voltando recentemente alguns, na educação nós vimos, no mesmo setor, três cenários diametralmente opostos. Poucas instituições, que, como nós, vimos há anos investindo e conseguimos levar os estudantes para estudar em casa, em segurança, com qualidade, através da tecnologia. Um outro grupo, que tentou fazer isso, mas não conseguiu, porque você não se torna híbrido do dia para a noite, como eu falei, e ou ofereceu um EAB, de ticket baixo, e proposta de valor adequada a esse ticket, o que gerou grande insatisfação. E um terceiro grupo, que são escolas que fecharam, e tem muitas até hoje fechadas. Veja que interessante, telespectador, telespectadora, o mesmo setor tem situações diametralmente opostas. Diante desse cenário, nós falamos, olha, a nossa tese é a continuidade da prestação de serviços educacionais de qualidade e insegurança nas residências dos nossos alunos. Então, diferentemente de outros grupos, que os alunos abandonaram, ou pleitearam descontos pela insatisfação, ou que aqueles que fecharam, não queriam nem pagar, no nosso caso, a gente falou, olha, nós vamos continuar, vamos investir, porém, vai vir uma crise, alguma coisa vai acontecer, naquela época falavam, você deve lembrar, Bebra, de dois dígitos de queda de PIB, etc. Então, nós nos preparamos para apoiar os estudantes, para que eles não abandonassem os seus sonhos de estudar. Então, oferecemos um seguro educacional, para quem perdesse a fonte pagadora, continuasse estudando, oferecemos várias formas de financiamento, o programa decola, ou seja, apoiamos os estudantes para que eles continuassem conosco. O que nos fez sair numa situação diferente do mercado. Então, não dá para generalizar que todo mundo caiu, todo mundo abandonou, isso aconteceu porque o setor estava dessa forma que eu falei, três situações totalmente diferentes. Nós também mapeamos cada uma das praças onde a gente atuava a concorrência e classificamos ela em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E aí, oferecemos ao grupo 2 e grupo 3, aqueles que estavam na eminência de perder os seus estudos e abandonar o seu sonho, oferecemos a transferência para nossas escolas. Levamos o processo de vestibular até o último minuto que fosse possível para que esses alunos fossem socorridos e amparados. Então, a nossa situação foi diferente. Eu posso falar agora, se você quiser, a nossa perspectiva de futuro aí, estamos, talvez poucos grupos educacionais do Brasil estão retornando como nós estamos retornando, rotacionando por estações com todo o protocolo de segurança e o ecossistema Anima voltou essa semana na sua totalidade a aulas presenciais rotacionadas. Perfeito. E eu vou querer que você fale um pouquinho sobre essas expectativas daqui a pouco, Marcelo, mas antes disso, claro, não daria para poder a gente continuar esse papo sem você dar a sua visão de como que foi esse segundo trimestre da companhia. Então, eu queria que você, nada melhor do que você, como CEO da companhia, para poder interpretar esses números para a gente, para destacar o que foi realmente importante nesse resultado do segundo trimestre que aí fecha o primeiro semestre de 2021 da companhia. Então, o que você destaca desse segundo trimestre para a companhia? O que foi que ficou de realmente importante nesse resultado que aí impulsiona a Anima daqui para frente, inclusive para essa retomada e como você estava falando? Olha, esse é um momento emblemático para a Anima, é um momento muito importante para nós. Eu acho que não é um momento para se comemorar, não se pode comemorar nada diante de uma pandemia, mas de fato a Anima tem se mostrado que vai sair fortalecida nesse processo. Eu tenho incentivado as equipes e estou sempre apoiado pelo nosso Conselho de Administração para que a gente saia, aprenda na pandemia, saia uma empresa mais forte, mais rápida, ágil, e acho que isso a gente tem mostrado através de nossos resultados. Em especial, o resultado do segundo trimestre, ele está já com resultado integrado da companhia. Ou seja, nós fizemos na pandemia um movimento talvez mais estratégico da companhia. Eu, antes de estar como senhor da companhia, eu toquei por mais de 12 anos na nossa área de expansão, nós somos os fundadores da Anima, junto com Daniel Castanho e Maurício Cobal, lá no dia 6 de maio de 2003, mas nós sempre sustentamos que, na nossa visão, a união da Lauret Brasil com a Anima geraria a transação, a fusão de maior geração de valor da educação superior brasileira no nosso ponto de vista. nós conseguimos realizar esse sono. E aí, para vocês terem uma ideia, nós fizemos aí, a transação foi aprovada, foi transitada e julgada no CAD no dia 13 de maio de 21. Nós fizemos o fechamento oficial no dia 28 de maio e desembarcamos efetivamente, é o termo que a gente fala, ou seja, a partir dessa data. e já apresentar no segundo TRI, uma companhia já integrada com os números de junho da Lauret, no nosso balanço, mostra que o processo de integração está sendo muito exitoso e tem sido feito com muito cuidado. Eu acho que essa é a principal mensagem. Nós conseguimos mostrar dados consolidados que demonstram ser uma nova companhia, uma outra companhia, de um outro patamar, de um novo nível de escala, com movimentos com números muito robustos, muito robustos mesmo. O que só nos deixa confiantes e orgulhosos da companhia e das equipes que estão trabalhando arduamente para fazer seja a integração da Lauret, seja o nosso escritório de transformação da integração, mas, principalmente, fazendo a diferença num momento tão cuidadoso, num momento tão especial que merece tanta cautela como é o momento que estamos vivendo no Brasil durante a pandemia, nesse exato momento. Falando dessa sua integração com a Lauret, inclusive, você já dá o gancho que queira. Minha próxima pergunta era falar justamente sobre a estratégia de crescimento inorgânico que mostrou um resultado positivo no ganho de market share, o aumento dessa base de clientes e aí eu queria saber se vocês pretendem continuar com essa mesma estratégia, principalmente considerando que agora a gente já tem aí a retomada econômica pelo avanço da vacinação, não é, Marcelo? Você diz a estratégia de aquisição? Isso. E de integração, é isso? Isso. a primeira aquisição do ensino superou o brasileiro no dia 6 de março de 2003, foi ali que começou a ânimo, né? A educação não era nem um setor praticamente da economia brasileira, nós somos o que chamam de first mover, nós vimos essa oportunidade de consolidação, de fazer a diferença, e hoje a educação é um setor, é um setor com companhias estáveis, é um setor que realmente a iniciativa privada faz a diferença aí na educação brasileira. Se você olhar em retrospectiva, desde aquele dia lá, 6 de maio de 2003, que nós tínhamos um pouco mais de 3 mil estudantes, nós crescemos mais ou menos metade via aquisições e metade via crescimento orgânico. na nossa cabeça, educação é para o resto da vida, o estudante vai no melhor que ele conseguir e conseguir passa por acesso, acesso via financiamento, via funding, via acesso financeiro, mas também acesso de mobilidade urbana. Então, a gente abre campos onde as nossas marcas não estão presentes, onde existem players de qualidade, para que aqueles estudantes possam estudar com qualidade. Então, a gente cresceu metade via aquisições, continuando o legado de famílias e de pessoas que dedicaram quase a vida deles às suas instituições. E são essas as nossas principais marcas que eu falei aqui. Então, a aquisição está em nosso DNA, faz parte da nossa estratégia. Então, sim, nós vamos continuar fazendo aquisições, nós estamos focados na nossa vertical de medicina, isso faz parte da nossa estratégia. Claro, estamos fazendo uma integração, temos uma agenda clara de desalavancagem da companhia, mas a gente tem que sempre achar, equalizar esses aspectos todos para que a gente possa seguir uma companhia que está aqui para o longo prazo. Marcelo, você poderia também comentar um pouquinho a respeito do algoritmo de precificação inteligente de vocês? Como que essa tecnologia vem impactando na prática o resultado operacional financeiro também, claro, da companhia? Olha, nós estudamos, fizemos benchmarking em vários setores, em especial o setor de aviação, e com base nisso temos também o nosso conselheiro que é o Antônio Aldo Neves, que foi senhor da Azul, senhor da TAP, e esse é um setor que vale a pena estudar a questão do algoritmo para a precificação, porque os algoritmos precificam individualmente aquela oportunidade de acordo com o perfil de cada estudante. e nós trouxemos isso para a nossa realidade. Claro, uma sala de aula você fica aí quatro, seis anos, então não é igual um avião que você tem um voo de alguns minutos, horas, mas a inspiração foi essa, de forma com que o algoritmo possa entender aquele indivíduo e oferecer para ele individualmente uma proposta de valor adequada ao que ele pode pagar, adequada ao que ele pode, ao passo que ele possa dar. Esse é um pouco do pano de fundo, só muito simples do que o algoritmo faz na nossa precificação. Claro que você tem uma agenda clara de precificação, de reposicionamento de ticket, de colocar o ticket da nossa marca no posicionamento de qualidade adequada, isso é uma corrida de longo prazo, não é só um algoritmo que vai resolver isso, mas você tem uma série de iniciativas consolidadas fazendo com que a gente consiga ofertar a cada indivíduo a melhor alternativa para que ele possa estudar, para que ele possa se incluir dentro de uma agenda de inclusão na nossa proposta e no desafio de transformar o país pela educação. Perfeito. Marcelo, de uma forma geral, a gente tem visto as ações do setor de educação terem resultados ruins nos últimos meses, como que está a expectativa de vocês para os próximos trimestres? Olha, nós temos agendas claras, como eu falei, a gente tem a crença que a pandemia vai trazer muito aprendizado para a humanidade, o Brasil, eu acho que a pandemia trouxe já alguns aprendizados, primeiro que a educação é híbrida e ela será híbrida, acho que não tem um outro caminho, nós temos uma única certeza, o espaço físico ele existirá, ele não deixará de existir, como alguns fazem especulações, mas ele será diferente, ele será e a hibridez, essa fluidez entre o uso de tecnologia cada vez mais ficará presente, acho que esse é o primeiro aprendizado. Então, a crença na educação híbrida é que a escolha de quatro anos foi catalisada e reforçada para a pandemia. Dois, a crença é que a educação é de qualidade, a educação tem que ser de qualidade. Desde o primeiro dia a ânima se condicionou como uma companhia que acredita e não abre mão da qualidade. E educação é para o resto da vida, educação é de qualidade. Então, ao longo da pandemia a gente pôde viver isso, eu tenho filhos pequenos, eu sei como é que foi difícil eles ficarem em casa, eu sei como foi difícil eles, e a importância entre o professor, a importância da educação na vida deles. O ensino superior não é diferente. Eu acho que esse é um outro aprendizado que a pandemia trouxe para nós. Então, as nossas escolhas estão sendo reforçadas pela pandemia, o que nos faz seguirmos firmes e uma perspectiva boa de futuro. Nós preparamos a companhia para não depender de efeitos externos, ou seja, não depender de governo, de recuperação econômica, e sim fazer o nosso trabalho, entregar qualidade e fazer a diferença na vida das pessoas. E como consequência teremos resultados. Se a economia melhorar, e eu como brasileiro espero que isso aconteça, se o cenário melhorar, isso vai vir on top, vai vir como um plus aí no nosso trabalho. Se isso não acontecer, nós vamos seguir disciplinados, entregando resultados para que a companhia se perenize aí de forma sustentável. Perfeito. Marcelo, recentemente, voltando a falar um pouco sobre essa questão de investimento em tecnologia, vocês fizeram, vêm fazendo um grande investimento em tecnologia que tem trazido esses resultados financeiros possíveis para a companhia. Mas você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como essa estratégia tem transformado o ensino e quais são os planos futuros para essa estratégia? E a gente já pode começar a falar um pouco mais da sua visão daqui para frente de Ânima, pensando nesse longo prazo, inclusive no pós-pandemia. Aliás, tinha até uma pergunta da Ananda aqui no nosso chat, não sei se ela conseguiu pegar, mas ela pergunta sobre essa questão do ensino à distância, se isso vai ser uma realidade para vocês aqui para frente, como que vocês têm se preparado para isso? E eu acho que entra muito nesse viés aí dessa questão da tecnologia que você já vem fazendo esse investimento de um tempo, né? Com certeza. Eu vou separar a transformação digital em duas principais avenidas, para a gente ser um pouco mais didático. Uma delas é, vamos dizer, a prestação de serviço educacional. Há uns cinco anos atrás, nós percebemos que os nossos estudantes não estavam mais comparando a prestação de serviço aqui em São Paulo da São Judas com o Mackenzie. Ah, o boleto do Mackenzie é melhor do que o boleto da São Judas. A rematrícula. Não, eles passavam a comparar a prestação de serviço com a Amazon, com o Google, com o Mercado Livre, com essas empresas digitais. Então, a gente iniciou ali um processo de transformação digital. Na época, nós começamos, nós tínhamos no Belo Horizonte, um DTI, Departamento de Tecnologia da Informação, que era um um departamento com todos os programadores programando, mais de 300 programadores e programadoras programando como uma fábrica, uma indústria. E nós explodimos isso aí em squads. Esses programadores foram para as pontas. E esses squads, nós mapeamos a jornada do estudante, todas essas dores, e fomos atacando essas dores com esses squads multidisciplinares. Nós temos hoje mais de 30 squads na companhia. Eu tenho a crença que o organograma convencional das companhias vai ser totalmente sobre uma disrupção e vai virar por squads. Então, isso é uma avenida. Temos aí uma mulher à frente da transformação digital, a Parfície Sofumagalli, nossa vice-presidente de transformação digital. Uma equipe que vem fazendo a diferença. Então, essa é uma avenida que a gente está cada vez mais tendo como benchmark essas empresas digitais que operam dessa forma. Depois nós temos o que eu falei aí no começo da nossa conversa, que é a transformação do currículo, a transformação da educação. Isso é uma discussão mundial. Nós visitamos o mundo inteiro e eu acho que não existe uma Apple da educação ou Google da educação. Existem aí Harvard com boas práticas em PBL, existe educação por problemas, estamos com formação docente e assim por diante. Então, a gente foi trazendo para o Brasil, a gente viu de melhor no mundo e temos hoje um currículo que é o E2A, é um currículo por competências, não mais por conteúdo, mas por competências para mais de 350 mil estudantes. Eu não conheço nenhum grupo no planeta que tenha essa escala com o currículo por competências. Híbrido, ou seja, não tem mais aquela diferenciação tanto presencial, EAD, isso é uma coisa fluida. E aí o estudante começa a fazer suas escolhas em suas trilhas formativas. O currículo não é mais disciplinar, você vê, a educação vem da área industrial, termos como disciplina, grade curricular, isso ainda é presente no dia a dia. Então nós não temos mais um currículo disciplinar e sim um currículo por CES, que é a unidade curricular. Essas CES serão como um lego, e esse lego, o estudante vai escolhendo o seu lego de acordo com as suas necessidades individuais e as suas competências para um futuro que ninguém sabe o que vai ser. Então não adianta eu falar eu vou te preparar para o futuro, ninguém sabe qual é o futuro, eu tenho que preparar ele para o futuro, seja ele qual for, através das competências que ele precisa para enfrentar o que for necessário. Isso é um pouco dessa lógica da transformação digital e da ânima se transformar em um ecossistema de educação digital. Tem até um comentário aqui do professor Lucas Esmeralda, entra um pouco nesse viés, essa questão da educação híbrida, o professor está dizendo o seguinte, em Brasília, na nossa universidade, implementamos um sistema híbrido, aulas presenciais de 15 em 15 dias com o tutor virtual, sem grande engajamento, poucos alunos, muitas reclamações. Na realidade da ânima, como que tem acontecido nesse dia a dia? Qual que é o feedback que vocês têm tido, esse retorno que vocês têm tido até da própria equipe e, claro, além dos alunos? Obrigado, professor, pela pergunta, sempre ótimo compartilhar, mas é uma caminhada de longo prazo. Estava há quatro anos fazendo isso, né? A gente errou, acertou, errou, foi corrigindo, melhorando, treinando o professor, investindo em milhões no treinamento dos nossos docentes. Não é trivial, você não se torna híbrido e a partir do dia seguinte a sua aula é híbrida e o mundo virou híbrido. Isso não é dessa forma, né? Isso é uma longa caminhada que a gente vê há bastante tempo fazendo, né? E errando e consertando, errando e consertando. E a gente tem visto que um estudante, cada vez mais, a tecnologia está presente na vida deles, na nossa vida. Eu estou aqui em casa agora, isso aqui o que é? É presencial, é híbrido, é melhor do que era antes, é pior? É melhor eu ir para um estúdio e fazer ou não? Você está entendendo? Isso aqui não vai ter mais diferença. E a pandemia catalisou isso, mostrou isso para a gente, né? Imagine só você pegar um avião, fazer uma viagem internacional, fazer uma reunião lá fora e voltar para o Brasil. Eu já fiz isso. Isso aí não faz mais parte do futuro, isso não pode mais acontecer. E na sala de aula não vai ser diferente. Hoje nós temos laboratórios virtuais de altíssima tecnologia, nós temos a possibilidade do estudante escolher que conteúdo que ele quer, que conteúdo ele não quer e nós fazemos a curadoria desse conteúdo. Eu só acho que é uma caminhada longa, né? Não dá para você falar, olha, eu comecei a fazer aula híbrida e o pessoal não gostou, é difícil. É assim mesmo, não vai ser fácil, já estamos há quatro anos fazendo isso e por isso que a gente é pioneiro e está conseguindo ter os resultados que estamos tendo, né? Mas é uma longa caminhada. Perfeito. Marcelo, falando um pouco mais sobre as estratégias aí da Anima, recentemente vocês entraram aí no setor de moradia estudantil, né? E estão planejando aí um investimento de 800 milhões de reais, foi divulgado aí já, né? Para todo mundo. Eu queria entender como que isso agrega ainda mais valor aí para a Anima Educação, né? Quais as expectativas de vocês em relação a isso? Por que vocês estão pretendendo investir? Isso, além de valor, agrega mais facilidade para os alunos, né? Como que está esse projeto aí da Anima? Isso é interessante, uma excelente pergunta, né? Nós, nós, não sei se vocês sabem, mas nós somos percursores aí no financiamento estudantil no Brasil. Hoje tem um player privado do financiamento estudantil, nós somos o maior cliente deles, desde 2004 a gente vem falando sobre isso, numa cultura que é muito incipiente no Brasil, quase não existia no Brasil. Qualquer país do mundo que quis ter nível de penetração de seus estudantes do ensino superior acima de 40, 50, 60%, só conseguiu chegar nesses níveis aí através do financiamento estudantil de forma estruturada e séria, tá? Eu dei esse exemplo por quê? Porque nós, inspirados nessas iniciativas, nós também vimos que a cultura da moradia estudantil, os student housing, os student dormings, ela não existe no Brasil. Hoje existem repúblicas desestruturadas, uma coisa que não é cultural, né? Diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente e tal. E a gente estava com a ideia de fazer um projeto numa unidade nossa, e aí esse mercado começou a mostrar sinais aqui no Brasil. Nós contratamos uma empresa especializada, uma empresa internacional especializada nisso, para fazer um processo para que a gente pudesse sair na vanguarda e fazer um projeto de moradia de estudantismo a ser oferecido para agregar valor ao nosso ecossistema. Nós não estamos investindo nisso, porque a Anima não é uma empresa para investir em Rio Estate, assim como nós não investimos em nenhum dos nossos imóveis. Então, essa empresa selecionou alguns operadores, fez um processo totalmente profissional e selecionou um operador e um e um fundo soberano para que faça esse investimento. Nessa primeira fase, que são 15 unidades, isso vai gerar, do nosso ponto de vista, vai agregar valor aos nossos estudantes que vão poder dar tranquilidade às suas famílias, que poderão mandar seus filhos para outras cidades e lá receberão o que há de mais moderno em moradia estudantil num pacote fechado, com segurança, com tudo incluído e dentro dos nossos campos, dentro ou no máximo a 200 metros do ponto nosso. Então, a gente acha que isso vai ser uma construção, no mínimo, uma criação de um novo mercado no Brasil que é de tanto sucesso e faz a diferença em tantos jovens em países desenvolvidos. Esse é o plano de fundo desse projeto. Perfeito. E qual que é o grande diferencial, além de, claro, vocês olharem para projetos como esse, quais são os outros grandes diferenciais da Anima em relação aos concorrentes, por exemplo, como Cogna e Dux, que a gente vê no mercado? Eu acho que é importante a gente pensar e olhar um pouco de uma outra maneira. Eu quero te dizer com isso. Existem os players listados que não necessariamente são nossos concorrentes no dia a dia educacional. Eu quero falar com isso. As nossas marcas, elas são marcas de qualidade que estão há 40, 50, 60, 90 anos entregando qualidade nas praças que atuam, em todas as áreas do saber praticamente. Elas, no dia a dia, elas competem com quem? Com a PUC, com as PUCs, com o Mackenzie, com esses players, que em uma proxy de mercado, uma grande cidade, você tem lá as federais ou as estaduais, vamos dizer que em São Paulo você tem a USP, você tem algumas outras nesse sentido. Depois você tem algumas religiosas como a PUC, como o Mackenzie, etc. E você tem algumas privadas, no nosso caso aqui na cidade de São Paulo, a Universidade de São Judas, a Universidade de AIMB Morumbi, que oferecem educação de qualidade para esse público. Então, no dia a dia, essa é um pouco da concorrência que a gente tem com esses players aí dentro dessa perspectiva. Se você olhar como players listados, você tem lá players de massa, com alguns que você citou aí, uns tentando se diferenciar por aqui, por lá, mas nós sempre tivemos uma proposta clara, ou seja, educação de qualidade com escala, sempre fomos diferentes aí, e não é fácil explicar isso, sabe, são anos tentando explicar aí para o investidor, o investidor olha a educação, fala, investe em educação, investe em todas as estadas, desinveste em educação, desinveste em todas as estadas. Eu acho que a pandemia está ajudando, a gente, eu tenho chamado isso aí de separar o jônio do trigo, tem mostrado, tem aqui, tem cá o companheiro, é isso, eu acho que esse é um pouco da agenda que nós temos nesse momento. Perfeito. Marcelo, eu quero trazer aqui o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC, ele também está aqui para poder participar desse papo aqui com você, tem perguntas aqui para você. Alex, bom dia. Bom dia, Débora, bom dia, Marcelo, uma grande honra tê-los conosco aqui no nosso programa da BMC News. Marcelo, a minha pergunta, que a Anima, agora com a Lawrence, possui unidades também no Sudeste, também no Sul e também no Nordeste do Brasil. Em relação a qual região, quais estados que vocês têm as melhores oportunidades, atualmente, enxergando aí esse plano, de expansão para outros estados e regiões aqui também no Brasil? Obrigado, Alex, é um prazer estar com você aqui, sempre muito boas suas perguntas e aí muito profundas, né? Então, esse movimento que a gente fez, o movimento transformacional que eu falei no começo aqui, foi a aquisição dos ativos da Lauret Brasil, ele possibilitou com que a Anima, agora, para mim, o poder dessa rede é como se todas as PUCs do Brasil se unisse, o que é impossível, porque cada PUC tem uma ordem religiosa, isso dificilmente vai acontecer, mas esse é o poder dessa rede no nosso ponto de vista. Ela cobre já mais de 75% do território nacional, com as principais marcas privadas aí nas principais cidades e regiões. Claro, existem outras regiões que nós temos que entrar, então, eu acho que tem duas agendas claras aqui, aliás, três, uma agenda que é olhar outras regiões e outras marcas e outras famílias ou outras instituições que têm interesse na Anima, para continuar esse legado e aí cobrir outras áreas do Brasil que nós ainda não estamos, essa é uma agenda, depois nós temos uma agenda em especial da nossa vertical de medicina que é a Inspirada, e tem uma agenda de continuar crescendo aí essas operações e essas marcas, abrindo novas unidades onde elas não estão presentes, que foi o que a gente fez aí, começando lá com a UNA, lá em Minas Gerais, hoje a UNA saiu de Belo Horizonte, cobriu a região metropolitana de Belo Horizonte, cobriu o interior de Minas, já está em Goiás, então, também fazer esse movimento em espiral, então, são três movimentos que a gente vê aí no médio e longo prazo, tentando endereçar a sua pergunta, Alex. Muito obrigado, Marcelo. Vocês poderiam também compartilhar o que a empresa vem fazendo nos últimos anos em relação ao tema de ESG, inclusive até nosso último bate-papo a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas trazer à tona novamente para quem está nos acompanhando e com isso também que vem positivamente impactando os seus resultados da companhia. Claro, claro, eu gosto de falar porque a gente, primeiro, eu acho que a educação é uma atividade em si, de ESG, diferentemente de uma indústria, por exemplo, de um outro setor que você, em sua atividade em si, você, sei lá, faz uma degradação ao meio ambiente, faz uma atividade, no nosso caso não, no nosso caso é a nossa atividade em si, por si só, ela é uma atividade que transforma a vida das pessoas. Então, isso é o primeiro pano de fundo aqui da conversa. Além disso, desde lá dos primórdios, nós lançamos aí, na época, uma diretoria de sustentabilidade, uma área de sustentabilidade, assinamos o Pacto Global, ou seja, a gente sempre teve, como dizer, a sustentabilidade, a governança, eu falei, a gente foi a primeira aquisição no ensino superior, a educação não era nenhum setor da economia, em 2006, nós decidimos auditar nossas companhias por uma das Big Four, isso aí era uma loucura no setor da educação, então, abrimos a capital, a gente vem sempre aprimorando também a governança, eu acho que a gente vem sempre procurando perenizar a nossa companhia, a ânima, em termos de princípio, a ânima é da ânima, ela vai continuar quando nós não estivermos mais aqui. Eu falei no começo que nós tivemos esse ano uns agraciados com destaque no dia ESG da revista Exame, como uma das vencedoras da categoria educação, e no ano passado nós fomos reconhecidas como uma das cinco empresas mais inovadoras do país, na categoria serviço, de acordo com o anuário de inovação do valor econômico, e também em 2009 conquistamos o prêmio Mulheres na Liderança, na categoria educação, uma iniciativa da ONG, Human in Leadership em Latinoamérica, isso aí muito nos orgulha, e a gente é, desde 2003, uma companhia listada no novo mercado, que é o considerado o mais elevado grau de governança corporativa. Você tem alguns exemplos para que a gente tenta tangibilizar a sua pergunta aí, Alex? Obrigado, Marcelo, acho que deu para entender muito bem. Eu acho que é uma outra pergunta, como você disse, acho que nas respostas anteriores, em relação ao case mesmo de ânima, ou seja, o investidor entender mesmo que o case de ânima é totalmente diferenciado, ou seja, quando a gente fala de educação, alguns investidores olham a educação, principalmente as empresas listadas como empresas muito similares, ou seja, olha como uma relação com o comotizado, e vocês olham como uma relação, olhando principalmente o user experience, trazendo tecnologia para o usuário, ou seja, para o aluno, como que você consegue passar isso de uma forma tanto em ticket médio, ou seja, talvez um ticket médio maior, e também uma relação de qualidade, para realmente, na hora da decisão do aluno, optar realmente pelo ensino da ânima, ao invés de uma outra faculdade, uma outra graduação? Esse é um trabalho que a gente tem que fazer no dia a dia, Alex, eu, de fato, o mercado acha a educação como um todo, todo mundo igual, muitas vezes, e generaliza, a gente tem que fazer uma agenda de diferenciação, e eu acho que a pandemia mostrou isso, catalisou esse processo, está separando o joio do tribo, no começo da entrevista, falei dos três tipos de situações que o setor teve no mesmo setor, diferentemente de outros, isso aí mostrou em resultados, meu sócio querido aqui, Daniel Castanho, ele fala que ele nasceu dentro de escola, meu pai dele tem escola há muitos anos, desde pequenininho, e aí eu, meu pai é da velha guarda no mercado de capitais, eu desde pequenininho escuto o mercado de capitais, comecei minha vida com 16 anos no mercado de capitais, naquela época tinha pregão, então, eu acho que a gente tem que entregar resultados, ao entregar resultado, você vai se diferenciar, esse é um dos nossos lemas aqui, vamos entregar resultado, under promise over deliver, under promise over deliver, e com o tempo a gente vai se separando, claro, com a pandemia, eu acho que a gente vai se mostrando uma empresa digital, assim como eu dei o exemplo do Magazine Luiza, que escolheu a Manichero, nós escolhemos educação híbrida, estamos há anos fazendo a transformação digital também aí, na prestação de serviço, eu desconheço outra educacional que esteja tão evoluída como nós, então, você vai mostrando essas agendas dia após dia, eu investi, eu vou percebendo que a gente é um partnership educacional, talvez o único do planeta em que professor é acionista, eu não conheço nenhum outro, então, quando você vai somando isso tudo, vai fazendo a diferença, vai mostrando aí os nossos diferenciais, não somos melhores, nem piores, somos diferentes. Muito obrigado, Marcelo. Débora? Marcelo, falando um pouco agora sobre essa questão, a gente viu aí o esvaziamento do FIES acontecer, mas por outro lado a gente também está vendo aí o financiamento do crédito mesmo privado de ensino, como que isso tem impactado aí nos resultados de vocês, assim, como que esse esvaziamento do FIES chega a preocupar vocês de alguma forma, essa questão do financiamento do crédito por bancos, grandes bancos e tudo mais, isso tem realmente conseguido suprir, vocês estão sentindo essa diferença de alguma forma, os alunos também, claro? Débora, o que aconteceu com o FIES é lamentável, uma grande pena, pena para o Brasil, pena para a humanidade, e eu digo isso porque o FIES ele era um programa que deveria ter sofrido ajustes, que tinha erros, deveriam ser corrigidos e não acabado, literal, quase que acabado com o programa, infelizmente foi o que aconteceu, e aí o FIES, assim como o ProUni, ele é talvez a única porta de entrada para milhões de brasileiros, o Brasil tem um sistema, a nosso ver, de ensino, um sistema que ele é até mesmo injusto, porque, eu vou dar o meu exemplo, grande parte da população brasileira não consegue pagar a educação privada, no seu ensino infantil, fundamental e médio, e vai estudar no ensino gratuito com a qualidade que a gente tem acompanhado aí. A minoria, e eu sou caso desse, graças, eu tenho que muito agradecer meus pais que conseguiram pagar os melhores colégios para mim, uma minoria estuda numa educação paga de qualidade, aí vem os vestibulares, quem passa nas federais e nas estaduais que são gratuitas, quem estudou a vida inteira pagando, no meu caso, eu com 16 anos não tinha consciência disso, hoje eu tenho. Então, e aí a maior parte da população brasileira, ou ela para de estudar, ou ela vai para o ensino privado e tem que pagar. Aí, veio para a UNE, e realmente mostra que esses estudantes têm uma alternativa, milhões de estudantes, estatisticamente, Alex e Débora, dentro do ecossistema Ânima, os alunos mais bem avaliados, com maior frequência, são os alunos do ProUni. Por quê? Porque eles dão valor. E isso, a gente tem que mostrar isso. A continuidade do ProUni era o FIES. O FIES era um financiamento que os estudantes de baixa renda conseguiriam estudar e continuar o seu ensino superior. O que aconteceu? O FIES praticamente acabou. Então, nós não temos muita exposição ao FIES, e a gente, como eu falei no começo, a gente sempre acreditou e sempre acredita que o financiamento estudantil é a única maneira da gente alcançar níveis mínimos de penetração no ensino superior da população brasileira. Então, a gente sempre investiu nisso. Com a queda dos juros, os grandes bancos começaram a pensar entrar no setor, começou a virar uma cultura e uma boa oportunidade para o Brasil. espero que os juros se mantenham os baixos e que o Brasil não volte a ter juros, os maiores juros do planeta, para que a gente possa dar continuidade a essa agenda e espero que a gente possa, a sociedade civil, possa começar a debater esses temas que eu estou colocando aqui. E a gente possa, efetivamente, oferecer uma gama de alternativas para que a maioria da população brasileira possa estudar e possa receber educação de qualidade, seja ela pública, seja ela privada. Perfeito, Marcelo, agora, olhando um pouco para frente, nada melhor do que você mesmo para poder trazer esse cenário para a gente, a gente falar só do resultado, a gente vai ficar sempre olhando aqui para o retrovisor, então você como o CEO, eu queria que você pudesse passar agora um pouco da sua visão de onde você vê a Anima daqui a dois, três anos, que companhia será essa, o que você está enxergando daqui para frente da Anima Educação? Olha, a Anima, ela já é uma hora constitucional da educação de qualidade, educação superior de qualidade no Brasil, nós vamos, aquela vez mais, consolidar essa proposta de valor, ser referência na educação ainda, nós estamos prontos para isso, como eu falei, nosso convívio, ele não tem mais disciplina, ele tem o C, o C é a menor menor partícula do currículo, como um DNA, e essas do C, elas podem ser combinadas como um Lego, de acordo com a vontade do estudante. O próximo passo é o algoritmo oferecer isso, assim como a Amazon tem, assim como o Mercado Livre, esses sites tem, então quem fez essa trilha fez aquela, quem fez essa fez essa, quem estudou aqui fez esse curso, e você começa a ampliar e mudar o seu modelo de receita com um modelo muito mais dinâmico, um modelo que não necessariamente tem que seguir semestres, como ele vem, e ter essa, esse compartimentalizado, né, e principalmente, principalmente, eu falo isso publicamente, então, aquela decisão de quatro anos atrás, pouca gente entendeu, na qual nós saímos daquela dicotomia de mundos que não se comunicavam e entramos na educação híbrida, na nossa leitura, nesse momento, está acontecendo a mesma oportunidade que é chamado de lifelong learning ou educação para o resto da vida, né, ou seja, daqui a dois, três anos, a ânima, ela será um ecossistema de educação para o resto da vida, o estudante vai entrar no ecossistema nosso e nunca mais vai parar de estudar, né, por incrível que pareça, hoje, nós, até nós da ânima, o setor inteiro, por ter vindo a educação do modelo industrial, né, o setor ainda chama um formando com nome bonito de egresso, né, então ele se forma, você chama ele de egresso e nunca mais fala com ele, nunca mais oferece um estudo para ele, fora raras exceções, né, então, essa lógica, nós estamos mandatados para quebrá-la primeiro na espirale, que é a nossa vertical de medicina, porque na medicina, o estudante de medicina fica seis anos com a gente, período integral, então é no mínimo um contrassenso, ele ir embora e eu nunca mais vou falar com ele, ele ficou o dia inteiro durante seis anos conosco, então, Débora e Alex, aí vem o domenio universitário, aí vem as aquisições que nós estamos fazendo aí em pós-graduações, em startups como a MedRum, para que esse médico continue conosco e nunca mais pare de estudar, né, é isso que a gente vê pela frente, você estudou na Portuguar, Débora? Eu estudei na Universidade de Portuguar, sim, 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 estudei na Universidade de Portuguar, me formei lá, você estudou na Universidade de Portuguar, uma ânima, exatamente isso, exatamente isso, concluí lá, devemos olhar para você como uma estudante nossa, não como uma ex-aluna, né, essa que é a lógica, entendeu? me formei em 2009, então faz um tempinho já aí, né, tem um chão aí pela frente, mas vamos pular essa parte de datas que é melhor, né, não vamos entregar as idades aqui, mas sim, sim, fui sim, fui aluna laurentes também, então tenho aí, faço parte aí dessa história também, que bom, que bom poder conhecer um pouco mais aí da estratégia de vocês, Marcelo, aliás, eu já quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, reforçar aqui o nosso espaço, sempre para aqui, para a Ânima Educação, que vocês contem sempre com esse espaço, vem aí resultado também do segundo trimestre, aliás, do terceiro trimestre, a gente conta com vocês aqui também, para poder falar mais aí sobre a companhia, falar mais aí sobre como é que vai ser esse processo aí, esses próximos meses, né, mas de antemão, eu deixo aqui o espaço para suas considerações finais, né, e fique, desejo aqui de toda a nossa equipe da BMC, sucesso para a Ânima Educação, e até uma próxima. Obrigado, Débora, obrigado, Alex, obrigado a todos os telespectadores, telespectadoras, muito obrigado pela participação, espero ter contribuído de alguma maneira, estamos à disposição, trabalhando firmes aqui, e com certeza estaremos de volta aqui com os próximos resultados, resultados de muito trabalho, de uma equipe maravilhosa, que muito nos orgulha. Um grande abraço, tenha um bom dia, e fiquem em segurança. Um ótimo dia, Marcelo Bueno, até uma próxima. E esse foi o Marcelo Bueno, o CEO da Ânima Educação, agora quero me despedir do Alex André, que daqui a pouquinho vai voltar aqui na nossa programação, ele não está saindo assim não, gente, ele vai voltar daqui a pouco, né, Alex, porque a gente ainda tem muito mais aqui, hoje a gente vai ter viver no BMC Business às três horas da tarde, né, Alex? É isso aí, vocês não podem perder viver aqui na BMC Business ao vivo com a gente, claro, né, Débora, sempre trazendo aqui resultados também das empresas listadas no segundo trimestre, e também sempre aqui também respondendo dúvidas do chat, que vocês sempre colocam aqui, a Débora está sempre ligadinha aqui, né, Débora? Quero agradecer aqui, Débora, só para aproveitar, mandar um grande abraço para você, mas a gente não se desliga, a gente fica aqui, vai deixar agora o bastão para o Felipe Nascimento, e também, claro, sempre passando as principais notícias também nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos. Exatamente, Alex, eu quero ver mesmo a participação de todo mundo, porque quando a Viver veio aqui, né, há uns meses atrás, a gente não deu conta de conseguir passar aqui as perguntas para o pessoal aí da Viver, então aproveita a oportunidade, a Viver vai estar aqui falando sobre resultado, falando sobre essa questão da recuperação judicial da companhia, quais são os próximos passos aí da companhia, vai ser uma grande oportunidade de conversar e conviver. Bom, eu vou ficando por aqui, mas vocês continuam agora na nossa programação com o Felipe Nascimento no PreMarket, que já está aqui com a gente, bom dia, Felipe, você continua daí, daqui a pouquinho eu volto no BMC News. E aí, tchau. Tchau, tchau.